Retratados no início como garotos bonitos do pop eletrônico e depois como deuses góticos desprezados pelos críticos O The Passion World trabalhou duro para se tornar a maior banda eletrônica do mundo No final dos anos 80 eles se tornaram um grande sucesso nos Estados Unidos Mas depois de seis álbuns variados e bem sucedidos em uma década Como eles poderiam subir ainda mais? E aí chega Violator It took 10 years and 22 singles but Depeche Mode is now the ward in the music called Progressive Technopop Tonight the band is appearing in person for an autograph party at a West LA record store And has attracted thousands of fans waiting to see their music idols Some who have been lined up since last night You could hear the screaming all over the Beverly Center area A line of teenagers 15 blocks long Like the swooning over Sinatra, the ecstasy over Elvis and the fainting over the Fab Four Depeche Mode is today's hot act I haven't seen anything like this before Girls were crying, boys were hurling themselves at the limousine Police say now there's maybe 15,000 kids here Crowd control problem in West LA tonight The private security force could not handle them all and police had to be called Some people are calling it a near riot Riot police we are told have gathered at the Beverly Center Police have had to make several arrests and the band was forced to leave early In Violator eles conseguiram fundir a aura misteriosa, temperamental e evocativa de sua música em algo cativante e inovador Transformando Violator em um disco elegante e mais acessível que os seus anteriores Bom, pra quem não me conhece sou Marcos Almeida, esse é o Papeando Música, seja muito bem vindo Vamos viajar de volta até 1990 Relembrar Violator, o faixa a faixa, as principais curiosidades desse clássico absoluto do Depeche Mode Afinal de contas, vocês já sabem Tão papeando música? Vem! Violator foi gravado em Milão e na Dinamarca E mixado em Londres por Franz Lacheworkian Que havia trabalhado anteriormente no álbum Electric Café de 86 do Kraftwerk Pode parecer um processo complicado Mas a banda tinha toda a intenção de torná-lo o mais simples possível Pelo menos no início Queríamos tomar uma direção diferente com esse álbum Pra que as músicas soassem de uma forma mais direta e não tão exigentes Disse Dave Garra em entrevista logo após a gravação no PUC Studios na Dinamarca Onde completaram Violator As músicas soam muito mais pesadas não apenas de um jeito rock Mas são muito mais ousadas em termos de som e sentimento Afirmou Dave Garra Na verdade, as contribuições de Flood e de Alan Wilder não podem ser subestimadas Os dois trabalharam incansavelmente Pra fornecer as estruturas atmosféricas Nas quais as canções de Martin Gore pra Violator se enquadravam O título Violator era uma piada Uma tentativa de inventar um título que soasse heavy metal De certa forma, o álbum não está muito longe desse gênero Tanto em tom quanto em perspectiva de condenação O álbum explora temas pesados de culpa, religião, feitiços sexuais, niilismo, misantropia e substâncias ilícitas Que o compositor Martin Gore sentiu que era uma representação realista da vida E agora, vamos a um faixa a faixa pra entender melhor esse trabalho do Depeche Mode O disco abre com World In My Eyes Uma das músicas mais sexy do Depeche Mode World In My Eyes resume muito o clima da banda no momento da gravação de Violator Todos estavam envolvidos em uma perfeita união Originou-se de uma demo de Gore Com a banda contribuindo com os vocais Uma ocorrência rara Mas talvez significou a unidade e a amizade da turma do Depeche Mode naquela época Daí chegamos a Sweetest Perfection Curiosamente, Sweetest Perfection poderia muito bem ter sido uma música liderada por Garhan De acordo com o vocalista Há músicas no álbum que eu poderia ter cantado Mas Martin o fez Disse Garhan a MTV em 1990 Sweetest Perfection é uma música que talvez eu tivesse cantado Essa troca de papéis tradicionais em Violator foi intencional Em parte porque Fluid optou por uma abordagem sem regras Para a gravação do álbum E o oposto acabaria acontecendo na faixa posterior Waiting for the Night Chegamos a Personal Jesus Obviamente tem conotações religiosas Disse Garhan em 1990 Mas a ideia da música, na verdade Veio de quando estávamos em turnê pela América Quando você está na América tem todos esses canais de TV Onde você liga e tem alguém tentando lhe vender algum tipo de religião Ou alguma coisa Que certamente você tem que pagar 20 dólares ou algo assim Então eles te enviam o que quer que seja Esse tipo de pessoa parece ser muito hipócrita Em relação a sua própria religião Ser cristão ou o que quer que você seja Tem que ser algo privado E você encontra algo que é importante para você E é também quando você está mais vulnerável Que você recorre à religião Então esse tipo de pessoa que recebe algum dinheiro De quem liga Que precisa de alguém com quem conversar Isso tudo parece distorcido e errado E é por isso que Martin queria escrever essa música Porque ele sentiu que isso estava zombando do cristianismo Essa música foi 13º lugar no Reino Unido E 28º lugar nos Estados Unidos Chegamos a Halo Halo é um dos heróis anônimos de Violator Talvez porque fica a sombra de Personal Jesus Alan Wilder também afirma em seu próprio site do Recoil Que essa é uma das suas faixas favoritas do álbum Gosto do arranjo de cordas E do fato de termos usado loops de bateria nele Algo que dificilmente havíamos feito antes A discreta Waiting for the Night É uma faixa surpreendente do The Pesh Mulder Por vários motivos Até porque é um arranjo simples Que acaba resultando numa faixa memorável Também foi uma das poucas faixas vocais Compartilhadas pelas quais Garra e Gore foram creditados Era uma música que Martin possivelmente teria cantado Disse Garra Mas na verdade é um dueto entre nós Eu simplesmente liguei para ele e disse Eu realmente gosto da música Posso cantar nela? Com esse arranjo simples e impressionante Flood e Alan Wilder roubam a cena Flood e eu estávamos ouvindo Tangerine Dream E decidimos tentar criar uma atmosfera semelhante para essa faixa Declarou na época Alan Wilder Chegamos a Enjoy the Silence O hino da banda É apenas uma sensação de não querer mais nada Sentir-se totalmente satisfeito Quando até as palavras são uma intrusão Disse Martin Gore a MTV em 1990 Quando questionado sobre Enjoy the Silence A faixa foi segundo single do Violator Alcançou o top 10 no Reino Unido E nos Estados Unidos E até rendeu a banda um prêmio brito em 1991 A versão final de Enjoy the Silence Foi muito diferente da demo original Mas nesse caso foi a mudança mais drástica de todas Martin Gore declarou a revista Mocho em 2012 A demo original de Enjoy the Silence Era muito lenta e minimalista E Alan Wilder teve a ideia de colocar uma batida nela Adicionamos os acordes do coral e o produtor Flood E Alan disseram Por que você não toca a guitarra por cima? Foi quando eu criei o riff Acho que foi a única vez na história Em que todos nós olhamos uns para os outros E dissemos Acho que isso pode ser um sucesso A música eletrônica parece estar fazendo Todas as coisas empolgantes do punk E de uma forma futurista Temos a Policy of Truth Minha canção favorita Essa rendeu ao Depeche Mode Outro hit top 20 nos Estados Unidos e no Reino Unido É o Depeche Mode clássico Com versos cantados e um refrão Para movimentar qualquer estádio De 70 mil pessoas Blue Dress É agora em sua melhor forma Encarando um stalker É uma música sobre ele simplesmente Observando alguém se vestir E acabou se tornando Essa faixa magistral Desse disco Violator Chegamos a Cleen Cleen é muito boa E o fato dela fechar o disco Mostra força e profundidade de Violator Ela evoca uma emoção enorme Nas letras também Garham pode ter sido mais limpo Que ele já esteve Durante a gravação disso E ele mal sabia que um dia Ele estava tão imerso Na sujeira e no vício Que isso acabaria tirando sua vida Mesmo que por apenas dois minutos Kevin May Autor de Hello Um livro sobre a produção de Violator Revela Martin Gore Que ainda era o único compositor Do Depeche Mode naquela época Disse anos depois Que Violator foi a última vez Que eles se divertiram Gravando um disco Isso mostra o humor da banda na época E em particular A empolgação que estava sendo gerada Com o então novo produtor Flood E como todos eles Estavam abordando e adorando Lidar com esse processo Eletrônico Vibrante De textura suave Como cetim Melodias excitantes E canções com cores vibrantes Tendo em contraste A noite Como pano de fundo Doce e saboroso Como chocolate Com a pitada do amargo Assim como O delicioso acalorante do vinho Assim é o Depeche Mode Principalmente nesse trabalho Belíssimo Que é Violator Esse disco Foi o primeiro álbum da banda A chegar ao top 10 Nas paradas da Billboard Dos Estados Unidos E também chegou ao top 10 Do Reino Unido E gerou uma série de canções memoráveis Personal Deezus Enjoy The Silence Policy Of Truth E até a belíssima World In My Eyes O disco é um banquete sonoro Celeste De uma banda eletrônica Vibrante Que nos brinda Com 47 minutos Sexy Escuros E cheios de tensão Um disco maravilhoso Uma obra-prima Que ainda traz de quebra Essa grande canção Que é o hino Do Depeche Mode Que é Enjoy The Silence E agora eu te pergunto Qual a faixa favorita De Violator Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber Quais São as suas favoritas Dessa grande banda Depeche Mode Desse grande trabalho Que é Violator Se inscreva Deixe like Deixe comentário Participe Muito obrigado Por estar conosco até aqui Espero que você fique muito bem E que possamos nos ver Numa próxima Valeu Tchau 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 Tchau